No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra Jure-te não suspira e de algum seu canto encerra Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra A cão ambe do alto, do pau-ferro, canta forte Como que reclamando nossa falta de sorte A asa branca sedenta vai chegando na bebida Não tem água vagoa, já está ressequida E o sol vai queimando, brejo, sertão, cariria, creste Ai meu Deus, tem a pena do Nordeste